Olá, eu sou Juliana Matos e hoje irei fazer a resenha da série Orange is the New Black. Orange is the New Black é uma comédia dramática produzida por Jane Coleman e é transmitida pela Netflix. A última foi lançada em 2014 e a terceira temporada já está confirmada. Essa série foi baseada no livro de Piper Kerman, no qual conta a sua experiência dentro da prisão feminina. Então, fazendo uma sinopsis bastante geral da série, a nossa protagonista é Piper Chapman, que é uma mulher norte-americana de classe média, que se vê com uma condenação de, se não me engano, 13 meses de prisão. Ela vai parar na prisão feminina e, através disso, nós somos deparados com o universo da prisão feminina, que, de acordo com o que eu já estudei de criminologia e direito penal, possui críticas bastante verossímiles a esse sistema através da comédia dramática. É claro, com as adaptações à nossa realidade brasileira, que eu posso fazer essas pontuações, mas possui várias críticas excelentes, além de ser uma série que eu gostei bastante de assistir. A Piper, ela é uma mulher branca, loira, de classe média, que se vê dentro de uma prisão feminina. Então, nos Estados Unidos, no qual nós temos uma segregação racial ainda muito forte, na prisão isso é bastante evidente. Então, ela se vê neste universo e, devido à sua posição social na sociedade, nós percebemos que a sua adaptação é um tanto quanto difícil. Entretanto, apesar dela possuir uma realidade social extremamente diferente das outras presas, a série nos mostra também a realidade de pessoas que não nasceram brancas e nem numa posição social vantajosa como a Piper. Então, a série nos mostra que a grande maioria das mulheres presas, elas sofreram uma violência dentro de casa, seja física ou psicológica, e que a grande maioria, no caso brasileiro, vai presa muitas vezes devido ao companheiro. Nós e mim declaram a sua culpa, mas existem dados estatísticos que comprovam isso. Um ponto bastante interessante da série, que eu gosto realmente bastante, é que ao longo da série nós vamos conhecendo a vida das personagens antes da sua condenação. Então, nós vamos conhecê-las como um ser humano realmente, não como uma reclusa, uma detenta, mas como um ser humano. Então, nós vamos perceber como era a vida dela antes dela cometer aquele delito e o porquê ela cometeu esse delito. Então, a série, ela é bastante feliz a humanizar essas pessoas. Eu acredito que o autor talvez mostre isso no seu livro, mas a série é fenomenal neste ponto. E logo de cara, no primeiro episódio, nós deparamos com uma teoria criminológica e ela é mostrada de modo extremamente interessante. Existe uma teoria que diz que o indivíduo, quando ele entra na prisão, ele já começa com um processo de desafaturamento. Então, a prisão, que tecnicamente deveria ressocializar o indivíduo, ela o animaliza. Ela faz uma desconstrução de todo o eu social, de todo o eu psicológico do indivíduo realmente. Então, quando nós vemos que o indivíduo entrar na prisão, ele passa por um processo de vistoria extremamente fechatório, além de ele ter que deixar os seus objetos pessoais, trocar de roupa, nós percebemos que isso já é uma demonstração de que o indivíduo já não tem mais controle de sua vida, que ele terá que se enquadrar naquele sistema e que ele, querendo ou não, ele terá que seguir aquelas regras. Ou seja, ele não é mais aquele indivíduo. Ele passa a ser outra pessoa. E em um determinado momento da série, nós iremos ver como uma determinada pessoa consegue uma progressão de regime, não sei se no modelo norte-americano, como é denominado, mas no modelo brasileiro, nós percebemos que é uma progressão de regime e nós vemos que essa pessoa, ela acaba cometendo um crime, então logo ela volta para o regime fechado. Isso demonstra o quão o nosso sistema é falho. A prisão, que deveria ressocializar o indivíduo, na verdade, segrega. O indivíduo que é preso, ele passa a ter uma etiqueta na sua tese, vamos dizer, de sim, eu sou um criminoso, eu sou um bandido, eu sou um ladrão. Então o indivíduo, ele passa a ter a sua vida social fora da prisão, totalmente impossível. E essa é uma teoria chamada teoria do Leber Approach, ou teoria do etiquetamento, que diz que o indivíduo, devido a esse processo de desaculturamento e devido a visão que a sociedade tem das pessoas que já foram presas, ele passa a ser etiquetado como um criminoso. E isso contribui para a sua reincidência. Ou seja, ele passa a cometer um novo delito. Uma determinada reclusa da prisão do qual a Piper está presa, em um determinado momento, ela diz que não se deveria reclamar do modo que os parentes agem nas visitas, pois a mãe dela não a visita. E isso é algo bastante comum no Brasil. Os familiares, eles são mais abertos a aceitar quando um homem comete um crime. E a mulher, geralmente, desde o detento, ele passa a visitá-lo, não o abandonando. Entretanto, quando uma mulher comete um crime, nós percebemos que as famílias, elas não aceitam tão bem. E principalmente os seus companheiros, que acabam abandonando essas mulheres, mesmo que em muitos casos, elas estão lá dentro por causa deles. Então, nós percebemos que, até mesmo nisso, o machismo é extremamente evidente. Eu posso perdoar o meu filho, que cometeu um crime, mas eu não cometo o meu filho. Isso não é admissível. A corrupção existente na administração das prisões também é algo bastante criticado na obra. O que, na realidade brasileira, devido ao que eu já estudei até hoje, pelo menos por enquanto, para mim é um grande problema do estado das nossas prisões. Assim como no restante das áreas do nosso país, a corrupção é um grande mal. Mas, no caso das prisões, tem um efeito devastador que gera a falência da pena de prisão, que gera um estado de barbaridade dentro daqueles locais no qual nós jogamos as pessoas e esquecemos que eles são seres humanos como nós. Em relação à desumanidade da pena de prisão, nós temos isso bastante evidenciado em relação à solitária. No Brasil, pior do que a solitária, nós temos o regime disciplinar diferenciado, que é um dos ápices da inconstitucionalidade da pena de prisão. É algo devastador, se tiver maior curiosidade. Pesquise sobre isso. É algo extremamente desumano, que inclusive é algo de grandes debates doutrinários dentro do direito. E a violência psicológica da solitária na série é algo que se repete várias vezes. Nós vemos vários personagens que são levados para lá e a série mostra os efeitos disso no indivíduo e as condições em que isso são feitos e principalmente a arbitrariedade em volta disso. Mesmo que a pessoa merecesse, ela já não levesse ir para um lugar como esse, mas nós vimos na série que na maioria das vezes as pessoas são levadas para lá sem nenhum motivo. Apenas devido à arbitrariedade de algum indivíduo da que está na administração. Como se pode ver na série, quem controla a cozinha da prisão controla a prisão. E isso é um reflexo das facções no Brasil. No Brasil, devido à carência de estrutura, corrupção e o olhar fechado da sociedade para o que está acontecendo, as facções criminosas, elas que controlam as prisões. Então o indivíduo, muitas vezes, mesmo não querendo se ligar à facção, ele terá que fazer isso. Ou ele se liga à facção criminosa ou ele irá morrer. Então nós vemos que na prisão do seriado, muitas vezes as pessoas precisam se dobrar a determinadas situações para poder sobreviver lá dentro. Isso não ocorre diferente das prisões brasileiras. Infelizmente, as pessoas são obrigadas a se ligar às facções criminosas para poder sobreviver lá dentro, porque senão realmente elas morrem. Elas são mortas. Se elas não forem mortas pelas facções, elas irão morrer de fome ou então elas irão morrer devido a algum outro fator. Cito, por exemplo, a prisão daqui de Goiânia, no qual, apesar do Estado supostamente posseder alimentação através de marmitas que são compradas, essa comida ela já chega podre, ela fede. Eu não digo isso porque eu ouvi falar. Meu professor nos levou lá e coincidiu no momento em que as comidas ainda estavam do lado de fora aguardando o horário para serem entregues. As comidas estavam em uma espécie de caixas de plástico, ou seja, o cheiro deveria ser contido. Entretanto, era notável o cheiro de podre. A comida já chega podre. Por quê? Porque lá dentro existem, por exemplo, lanchonetes que são controlados por presos, presos que têm outros funcionários. Então, os detentos eles precisam pagar pela comida. Porque a comida que o Estado concede, ela já chega imprópria para o consumo. Nosso professor já tinha nos contado isso, entretanto, nós podemos perceber. Realmente, a comida chega podre. Então, o Estado que deveria tutelar aquele indivíduo e depois tirou-lhe a liberdade, não concede o mínimo, alimentação. E depois, nós questionamos por que a pessoa lá dentro se liga facção criminosa. Eu gostaria de saber quem de nós dentro de uma prisão sem ter nem o que comer não se ligaria a uma facção que poderia no mínimo te deixar morrer de fome ou então lhe matar. Se você se interessou pela série, não deixe de assistir. Eu sei que eu sou extremamente suspeita pois eu gosto muito de séries e gosto muito de criminologia. Então, a série é um momento de extremo prazer para mim, mas a série é realmente muito boa. ela foi bem recebida pelos críticos e vai para a sua terceira temporada como eu disse. Então, se você tiver a oportunidade, não deixe de assistir que eu tenho certeza que você vai gostar bastante. Então, se você gostou da minha resenha, não deixe de curtir, compartilhar e favoritar o vídeo. E se você ainda não sabe, no mês de janeiro nós estamos comemorando um ano de existência do canal Romeo e Julieta. Então, eu vou deixar o link na descrição do nosso vídeo sobre o nosso sorteio de um ano de canal Romeo e Julietas. Como você poderá ver, nós preparamos um grande prêmio com livros, pôsteres e marcadores. Então, é um presentão para vocês e também para nós, pois fica muita alegria que nós estamos comemorando um ano de existência do canal. Então, não deixe de assistir. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Obrigada e até mais.